LATO Oh, meu Deus. Bem-vindo. Está a ala dos violentos. Doutor, doutor. Está tudo bem com o senhor? Alguém acabou de jogar uma pedra enorme pela minha janela. Nossa senhora. Agora sim, deveria ser preso. Olha só o tamanho dessa pedra. Deixe o teu livro dito para o senhor. Agora. 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 Profe, que demônio. Que é certo. O que foi isso? Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver. Está vindo do quarto da enfermeira Diesel. Está tudo bem aí dentro? Enfermeira Diesel. A senhora está bem? Estou. É que ouvimos alguns ruídos estranhos que vinha do seu quarto e ficamos preocupados. Ruídos estranhos? Era da televisão. Desculpe tê-lo incomodado. E eu já abaixei. Mais alguma coisa? Já é muito tarde. Ah, não. Só estávamos preocupados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Televisão, não é? Pode.